Olá! Ora bem, hoje estou aqui com o meu cavaquinho que está afinado em sol, sol, si, ré. Acabei de lhe mudar as cordas, porque as outras já estavam velhas, com ferrugem. Estou aqui para vos mostrar dois tipos de ritmo, com a mão direita. Há o rasgado e há o ritmo semelhante, que se pode fazer só com um dedo. Ora bem, vou fazer isto só em dó e sol. Portanto, o primeiro ritmo que farei só com um dedo. Tudo apenas só com um dedo. Ok? Em dó e sol. E aí E aí Agora vou fazer o ritmo rasgado, chamado rasgado, que vou utilizar o polegar e o indicador. Isto vai soar como se fosse tercina, um, dois, três, um, dois, três, então, indicador e quando regraçamos para cima o polegar vai também tocar nas cordas, juntamente com o indicador, mas com a certa distância, porque se nós fecharmos assim os dedos não cria o mesmo efeito. Então, vamos lá. Tocai. E assim foi, com o dedo ou rasgado. O rasgado não soa tão duro, soa mais natural. Apesar de que também pode ser utilizado com o soante do ritmo da música. E pode até misturar também os dois. Ok?